O delegado de Polícia Civil de Coroatá, doutor Cláudio Mendes, foi oficialmente informado da prisão do Sola lá em Novo Gama, no Goiás, na manhã desta segunda-feira. Agora todo mundo se pergunta, e aí, ele vai responder pelo crime lá ou vem para o Maranhão? O delegado de Polícia Civil disse que tudo depende agora da justiça. Foi informado ontem oficialmente que ele foi preso lá, foi cumprido o mandato de prisão que ele tinha por esse crime aqui, que ele cometeu os crimes bárbaros. E agora nesse momento mesmo eu estou preparando uma carta precatória, que é para o delegado lá do município de Novo Gama, Goiás, possa ouvi-lo, encaminhar para cá a resposta do que ele vai dizer, se ele teve participação, onde que ele colocou os restos mortais da vítima, que no caso foi a cabeça. E após isso a gente vai encaminhar para o juiz e com relação ao recabeamento dele, isso aí é de juiz para juiz. Eu não fui informado oficialmente se ele cometeu algum crime lá, mas se tiver cometido, ele deve responder processo nos dois municípios. Então agora tudo depende da justiça? Isso, depende da justiça, exatamente. Mas as investigações continuam, tendo em vista ele não ter sido preso anteriormente, né, por esse caso. Ele vai ter que responder aqui o interrogatório que eu estou preparando nesse momento e vamos enviar via correio para que o delegado de lá possa proceder a esse interrogatório aqui do Raimundo Santos Filho, ele está preso aqui em razão de uma prisão temporária de 30 dias. Após o interrogatório, nós vamos concluir essa inquérito com um pedido de prisão preventiva. E aí o judiciário vai decidir ou não pela permanência dele na prisão. Raimundo dos Santos Filhos, o Sola, de 19 anos, foi preso na última segunda-feira, depois de ter pulado o muro de uma casa e matado a facadas o dono da residência. Ele foi preso horas depois pela polícia lá de Novo Gama, no Distrito Federal. O caso ganhou grande repercussão naquele estado. Na delegacia, ele disse aos policiais e também aos repórteres que matou porque foi mandado pelo diabo. A história é que diz que no seu bolso tinha umas rezas aí pro capeta, que foi Lúcifer, que dominou você, por isso você matou esse povo. Isso é verdade, Raimundo? Isso aí foi o povo. Hein, Raimundo? Você gosta, você tem conversa lá com o capeta, com o Lúcifer? Meio que me atormenta, doutor. Te atormenta e manda você matar? Exatamente. Você entregando pro capeta? Já fui entregue. O elemento de Coruatá está preso lá no estado de Goiás e deve responder pelo homicídio de lá e também pelo crime aqui de Coruatá.